Conta pra mim, bebê, conta pra mim se a tua segunda-feira tá braba. Opa, peraí, a segunda-feira é de carnaval. Eu tô trabalhando, tô trazendo um caso aqui pra vocês, é um caso que eu já tô acompanhando há algum tempo, já teve coletiva de imprensa, já tá mais ou menos amarrado, porém, tem algumas coisas aí que ao longo, principalmente ali chegando quase ao final do caso, a gente vai perceber que já acontece até algumas manobras aí pra poder defender, então, a pessoa que teria dado um de Suzane e achado melhor viver sem os seus pais. Sim, e quando, inclusive, na coletiva de imprensa foi mencionado o caso da Suzane, o delegado, o doutor Felipe, disse o seguinte, esse caso, ele ainda é pior, porque o filho teria feito questão de participar do momento final. Uma vez que sabemos que a Suzane abriu a porta, teve a sua participação, ajudou a orquestrar, só que esse menino teria feito tudo, tá? Tudo que a Suzane fez, mas ele ainda fez questão de participar. E estamos falando de uma pessoa de 18 anos de idade e que a polícia toma até um pouco de cuidado, inclusive ele e o comparsa dele, porque foi feito em duas pessoas, porque parece que pra lei aí tem toda uma questão entre você ter 18 anos ou você ter 21 anos. Inclusive, isso pode aí levar a uma diminuição de pena depois aí no final da dosimetria da pena. E sabemos que o caso de Indaial, como vocês já devem ter imaginado pela comparação com a Suzane, é um caso que vai dar júri popular. Então, vamos tentar entender esse caso, vamos entender como ele começou, como ele foi planejado e as coisas que deram errado e que fez com que a polícia encurralasse o autor. Sendo assim com que ele não tivesse como escapar, assumir tudo e contar, pelo menos, o mais próximo da verdade possível pra polícia. Sempre o que se tem é o mais próximo da verdade. Fica comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo, agora no começo do vídeo, que é bastante importante. verifica se você já está inscrito no canal, preciso bastante da tua inscrição, então se não está inscrito, se inscreve. E me segue, você sabe onde, no arroba joysrodriguesoficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo ou caso aconteça algum fenômeno natural. E sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Só o tempo pode dizer o que vai ser ou não emblemático e o que vai ser ou não esquecível. No dia 26 de janeiro desse ano, nasce o filho de Suzane von Richthofen, um menino que foi dado o nome de Felipe e o nascimento do menino foi colocado em várias televisões. A notícia, mesmo que fosse de forma negativa, ela foi passada por diversos veículos de comunicação, contando o absurdo que era essa garota que teria feito o que fez com os pais. Garota, entre aspas, porque ela tem 40 anos de idade. Isso talvez tenha deixado desconfortável, inclusive, seus biógrafos. Uma vez que era certo que ela teria uma menina, se chamaria Isabela. Talvez tenha sido aí só Suzane tentando tirar um sarrinho das pessoas que gostam de acompanhar a vida dela. E vamos combinar que ela gosta um pouco também. E ela daria o nome, né, a filha, então, de Isabela, porque assim ela faria uma homenagem para Isabela Nardone. Chega a ser um absurdo. Então, o filho dela nasce. Inclusive, parece que nasce no dia do aniversário parceiro, né, parceiro na ação, Daniel. Então, olha só como a vida funciona. Porque três dias depois que muitas pessoas estão indignadas, né, que Suzane foi mãe por tudo que Suzane fez, uma nova Suzane, ou melhor, um novo caso extremamente parecido com o de Suzane, estava acontecendo. Só que dessa vez, na cidade de Indaial, exatamente na madrugada do dia 29 de janeiro, deste mesmo ano. Nessa casa, uma casa muito bonita, de classe média alta, uma mulher começa a se arrastar, perceptivelmente machucada. Ela começa a se arrastar pedindo ajuda. Uma pessoa acaba vendo ali, um vizinho acaba vendo, talvez ela não tenha conseguido gritar, ou coisa que o valha, mas o vizinho prontamente ali percebeu que tinha alguma coisa errada, e por volta ali de uma, quase uma hora da manhã, acaba então chamando a polícia, e rapidamente chega a polícia, chega os bombeiros, e acabam levando então, a dona Patriane de Melo, de 39 anos, diretamente para o hospital. A Patriane apresentava ferimentos, só o fato dela conseguir pedir ajuda, já é realmente um grande milagre, porque ela foi atingida por uma arma branca, por sete vezes, só no seu tórax, também teve ali um golpe, que foi dado em suas costas, e também é contado, que teve um próximo à bochecha, perto das suas têmporas. Então, era uma situação ali bem delicada, mas ainda assim, rapidamente atendida, ela é levada para um hospital em Blumenau, e começam a salir todas as coisas, que eram necessárias, para manter essa sobrevivente, essa mulher tão forte, ali ainda respirando. Enquanto isso, a polícia dá uma olhada na casa, a casa era uma casa muito bonita, uma casa de classe média alta, tinha dois carros bons, entre eles uma Montana, ainda na residência, e a primeira impressão da polícia, foi a seguinte, bom, pode ter sido uma pessoa que entrou, para fazer de repente um roubo, que acabou dando errado, porque afinal de contas, o esposo da dona Patriane, o seu Márcio, de 45 anos, ele não teve a sorte, que a esposa teve, ele não conseguiu sobreviver, ao que teria acontecido na casa, ele teria sido atingido, no pescoço, também com uma arma branca, e isso fez com que, ele perdesse a vida, ali bem rapidamente. possivelmente, se a Patriane, não tivesse pedido, não tivesse conseguido, se arrastar, pedir ajuda, e ter sido ouvida, e chamar em alguém, ela não ia aguentar, muito tempo, eram muitas coisas, e ela não conseguiria, ligar para alguém, realmente, as forças dela, já estavam se esvaindo, porém, a polícia trabalhando, tão rápido, assim faz o seguinte, assim que eles acabam, tirando então, a Patriane da residência, chamam a perícia, chamam absolutamente, aí, tudo que precisa, ali para começar, uma perícia, perícia de local, perícia também, em relação ao seu Márcio, que estava ainda no local, porque precisa ser feito, dessa forma, infelizmente, até eles concluírem, e depois mandarem, levar embora, para o IML, para o Instituto Médico Legal, e por volta, de 1 a 1h15 da manhã, a equipe, de policiais, então, já está trabalhando, os peritos, já estão trabalhando, e eles verificam, algumas coisas, que são no mínimo, estranhas, parece que as portas, elas não tinham sido arrombadas, tinha uma entrada, nos fundos da casa, que estava aberto, como se, alguém tivesse esquecido aberto, e desse a entender, que alguém aproveitou, essa entrada da casa aberta, poder entrar, então, na casa, e tentar levar, alguma coisa da casa, o que também, dentro aí, de toda, teve entrevista coletiva, tiveram muitas notícias, a gente percebe, que nada da casa, foi levado, então, a pessoa que entrou ali, também não tentou simular, que teria sido um roubo, diferente, por exemplo, do caso da Suzane, que eles tentaram, tentaram muito mal, mas ainda assim, tentaram, esse não teve tentativa, e eles percebem também, que tinham câmeras de segurança, tanto fora da casa, como dentro da casa, logo, as câmeras de segurança, elas são levadas, algumas imagens da câmera de segurança, ajudam a polícia, a perceber, que tinha sim, entrado uma pessoa na casa, porém, não dava para identificar, quem seria, essa pessoa, tudo teria acontecido, depois de meia noite, talvez, até meia noite, e meia, porém, não se tinha, muita ideia, além, de uma pessoa, que teria entrado na cozinha, que anda de uma forma, um pouco estranha, tentando cobrir bem o rosto, para que não fosse identificado, na câmera da cozinha, pegando, então, na cozinha, entre os talheres, uma arma branca, então, essa pessoa, acaba pegando o objeto, e indo em direção, ao que seria, os quartos, e depois disso, as câmeras de segurança, não conseguem registrar, mais nada, também, eles conseguem, identificar, na câmera de segurança, que o filho do casal, porque eles descobrem, conversam ali, com algumas pessoas, e descobrem, que o casal, tinha um filho, um filho de 18 anos, que, bom, algumas pessoas aí, protegem o nome, e tudo mais, então, eu vou colocar, só como Mateus, porque parece que é o primeiro nome dele, mas, sobrenome, e todo o resto, não vou colocar aqui, para, enfim, se a polícia, está respeitando dessa forma, também, vou respeitar, esse filho, o Mateus, ele tinha 18 anos, recém-feitos, parece que ele tinha feito 18 anos, há pouquíssimo tempo, e ele não estava, na residência, ele não estava na residência, e segundo moradores, ele teria saído ali, por volta de 10, entre 10 e 10 e meia, depois, eles conseguem, essa confirmação, pelas câmeras, porque, parece que o filho, fez questão, de passar em frente, as câmeras, quando estava saindo, só que depois disso, o que acontece, ele pega um ponto cego, ele conhecia todos, os pontos cegos, das câmeras, então, ele pega um ponto cego, e ele talvez, tenha se desviado, por um outro caminho, só que isso aí, vai ficar um pouquinho, mais para frente, porque é claro, que ele se desviou, por um outro caminho, que seria um caminho, de pasto, um caminho, que tem um pouco mais, de mata ali, é como se fosse, uma região de sítio, um lugar muito bonito, só que ele foi por dentro, porque ele queria fugir, tanto da câmera de segurança, da casa dele, como de possíveis, outras câmeras de segurança, que tivessem no local, demonstrado na câmera de segurança, quando o rapaz passa, que ele estava com uma mochila, a polícia presta atenção, em todos esses elementos, tinha também a questão da roupa, e aí, de repente, por volta aí, de duas, duas e meia da manhã, quem retorna até a casa, é exatamente o filho do casal, o Matheus, quando o Matheus chega na casa, ele verifica que os policiais, estão ali, vocês imaginem, como é a cena, está cheio de policiais, e tem pessoas ali, querendo olhar, querendo saber, nesse momento, o policial, ele quer conversar com o Matheus, explicar o que aconteceu, rapidamente, ele verifica que o Matheus, está com a mochila, está limpo, não tinha nada, que pudesse indicar, nenhum respingo de nada, nenhum líquido vermelho, absolutamente nada, e também estava com a sua mochila, nesse momento, o vizinho, vendo aquela situação toda, chama o Matheus de lado, conversa com a polícia, pergunta se ele pode conversar, com o Matheus, sobre o que aconteceu, e aí, a polícia diz que sim, o vizinho, então, explica que alguém teria entrado, na casa dele, e que o pai dele, infelizmente, não tinha resistido, mas que a mãe dele, tinha sido levada, para um hospital, um hospital em Blumenau, e a mãe dele sim, tinha conseguido sobreviver, só que nesse momento, parece que, o que o garoto, acaba falando, e eu digo garoto, porque nós estamos falando, de uma pessoa com 18 anos de idade, foi o seguinte, então, a minha mãe sobreviveu, teria sido isso, e aí, o que aconteceu, foi que parece, que policiais, também chegaram a ouvir, essa frase, e acharam, um pouco estranho, depois disso, um dos policiais, também, teriam perguntado, o que ele levava, na mochila, e eles perceberam, que a mochila dele, estava com ele, mas estava vazia, então, de maneira informal, eles teriam dito, o seguinte, para ele, nossa, mas por que você está carregando, uma mochila, sem nada, né, ficou uma coisa, meio estranha, assim, a polícia, já liga rapidamente, ali, um certo alerta, só que ele teria dito, o seguinte, para a polícia, ele teria dito, que ele teria ido, até a casa de um amigo, e teria voltado, a polícia, tinha muitas perguntas, porém, eles não queriam, ficar falando, muita coisa, porque ele tinha acabado, de vivenciar, aquela situação, querendo ou não, ele era filho, né, de uma pessoa, que acabou sendo uma vítima, e tinha uma outra pessoa, que seria sua mãe, que estava no hospital, então, eles respeitaram, esse período, aí, que seria um período, difícil para ele, como filho, porém, não anulando, a possibilidade, de que ele, poderia ter participado, de alguma coisa, mas naquele momento, a polícia, ela já tinha, ali, uma certa, né, uma certa dúvida, tinha muita coisa, ainda, para periciar, tinha material de câmera de segurança, para periciar, tinham pessoas, ali, que tinham que prestar, os seus depoimentos, conversar, como testemunha, tanto que, a primeira vez, que o Matheus fala, com a polícia, ele fala, de maneira, ali, como se ele fosse, apenas, o informante, de acordo com as coisas, que eles tinham, até aquele momento, não tinha necessidade, dele prestar, né, aquele, ser aquele testemunho, assim, tão pesado, então, a primeira vez, é quando ele começa, a levantar os álibis dele, ele começa a contar, como teria acontecido, aquela noite, tudo que aconteceu, naquela noite, porque ele foi, porque ele voltou, a polícia também, já tinha visto, as câmeras de segurança, de alguma forma, e quando eu digo, de alguma forma, é porque, segundo o delegado, alguns métodos, de tecnologia, teriam sido, utilizados, tanto nos celulares, como também, nas câmeras de segurança, para ajudar, a provar o álibi, porém, é uma coisa um pouco complexa, então, a polícia não quis detalhar, para que outras pessoas, não acabassem copiando, aí, o que ele, mais as pessoas, que estão envolvidas nisso, porque tem mais de uma pessoa, mais do que o próprio Matheus, não acabassem, então, ficando sem seus álibis, então, eles teriam planejado isso, antes, e começaram a usar, essa tal tecnologia, teriam planejado durante, e teriam planejado, também, depois, então, a polícia, sabendo de tudo isso, começa a investigar, e no começo, não tem muito êxito, então, precisa trabalhar muito, e trabalhou bastante mesmo, foi em torno, aí, de quase 10 dias, trabalhando sem parar, para poder quebrar, essas coisinhas, esses presentinhos tecnológicos, que ficaram para trás, para conseguir fazer, provar, então, o álibi, com as imagens das câmeras de segurança, além de mostrar, esse período, esse horário, em que o Matheus, acaba saindo da casa, porque conseguem, verificar isso aí, depois, o Matheus voltando também, eles conseguem verificar, que na cozinha, tinha pessoa que entrou, como eu havia relatado, no começo, para vocês, para pegar alguma coisa, na cozinha, então, eles fazem o seguinte, talvez, eles já, com alguma certa desconfiança, eles mostram, aquilo, para familiares, e rapidamente, eles chegam à conclusão, de que era, sim, o Matheus, que estava dentro da casa, tinha tentado, usar um ponto cego, assim como ele fez, e também, passou todo o esquema, de ponto cego, para o amigo, que estava com ele, junto, para poder realizar o ato, tanto, que o amigo, não aparece, em nenhuma filmagem, das câmeras de segurança, só que, como nem tudo, é perfeito, e não sai da forma, da melhor forma possível, a câmera da cozinha, acabou, então, flagrando ele, só que ele estava, com o rosto, ali coberto, pela forma de andar, pela forma de se movimentar, e de bater o olho, ali, reconhecer, pessoas que conhecem, você, desde que você nasce, eles disseram, não, aqui, a pessoa, é o Matheus, a pessoa que está, dentro da casa, está com o rosto, ali coberto, é o Matheus, então, com essa certeza, a polícia consegue, começar a investigar, um pouco mais a fundo, e também, investigar, as conexões, porque, ele não estava sozinho, como eu disse, para vocês, então, eles tinham que saber, quem era, este novo elemento, eles começam, a fazer mais investigações, e chegam, então, a um amigo dele, que seria o amigo, que ele teria usado, como álibi, ele teria dito, para a polícia, que ele teria ficado, na casa desse amigo, e que depois, ele decidiu, retornar, a polícia, então, por óbvio, começa, pelo álibi dele, vamos conversar, com esse rapaz, vamos ver, aí, o que ele tem, para dizer, e assim, mais uma pessoa, que não tem nome, porque essa pessoa, também, a polícia, evita falar o nome, porque ele também, não tem 21 anos de idade, ele tem 18 anos de idade, e é aí, que as coisas, ficam, ainda mais complexas, porque, esse rapaz, ele vai contar, ele vai confessar, e, segundo, o que o delegado conta, ele confessa, também, o planejamento, realmente, quando tudo isso, foi o Matheus, ele teria me oferecido, 50 mil reais, mais a Montana, o carro, né, a Montana da família, também, para mim, então, eu ganharia isso, e teria como missão, eliminar um deles, a questão toda, que no começo, parece que, nem ele mesmo entendeu, ele achou, que talvez, o Matheus, fosse encontrar, uma outra pessoa, e cada um, vai, um ficaria com a mãe, outro ficaria com o pai, e ele não participaria, só que, não foi desse jeito, inclusive, o próprio amigo, conta para o delegado, que ele queria, fazer parte, do que ia acontecer, começa, então, a perguntar, várias coisas, ele teria entregado, o celular dele, outras pessoas, que conversaram, com o delegado, com o delegado Felipe, teriam entregue, os seus celulares, com senha, também, para que pudessem, verificar tudo, mas, segundo, ali, as palavras, do próprio delegado, como tinham, essas pequenas, tecnologias, talvez, eles não imaginassem, que a polícia, encontraria, tanta coisa, quem teria pensado, quem teria organizado, quem teria contratado, e também, feito parte, tinha sido, o filho único, do casal, eles querem, então, saber, o que aconteceu, o que fez, então, o Matheus, tomar essa atitude, quais eram, os planos do Matheus, depois que ele, conseguisse, tirar os pais, da jogada, então, já tinham, ali, algumas informações, só que, a questão, é a seguinte, conforme, a polícia, vai investigando, investigando, eles chegam, então, nas namoradas, o que eu consegui entender, é que tinha, uma certa namorada, que pode ou não, ser a namorada, do próprio Matheus, mas, quem fez, na verdade, chover, para a polícia, foi a namorada, então, do comparsa, vamos colocar assim, né, o comparsa, do Matheus, porque ela teria, ouvido a proposta, e talvez, até, incentivado, que o namorado, fizesse parte, daquilo, e existe, um porquê, segundo, o que a polícia apurou, o que aconteceu foi, o Matheus, teria feito, essa proposta, então, para o namorado dela, dos 50 mil, mais a Montana, e disse, que depois, depois ele poderia vender tudo, a família tinha uma empresa, uma empresa pequena, onde trabalhava, toda a família, trabalhava a mãe, trabalhava o pai, e trabalhava o Matheus, e ele disse, então, para esse amigo, que eles venderiam tudo, ele venderia tudo, venderia os carros, venderia a casa, venderia a empresa, eles, então, pegariam esse dinheiro, comprariam uma chácara, e trabalhariam da seguinte maneira, ele seria o dono, de todo o negócio, porém, quem tocaria o negócio, seria esse amigo, e tocaria da seguinte maneira, vendendo ilícitos, tá, de uma forma ali, talvez até, com plantio, e todo o sistema ali, até chegar ao consumidor final, e talvez, essa ideia, venha, até mesmo, das atividades, do próprio comparsa dele, porque a polícia, descobre também, algumas coisas, como, por exemplo, uma certa, ali, atividade, que esse amigo fazia, que era, uma entrega, de um ilícito, à la gourmet, tá, ele trazia, aquilo de forma, gourmetizada, para os seus clientes, eles não compravam, apenas o ilícito, isso já vinha pronto, tá, isso já vinha pronto, para uso, totalmente enrolado, todas aí, as coisas, que precisam ser feitas, até o momento, em que se acende, e ele já entregava, dessa forma, só que eram clientes, selecionados, com bolsos, selecionados, então, ele mexia ali, talvez, com pessoas, que tinham poder, aquisitivo maior, e talvez, os planos, fosse então, nessa chácara, fazer um atendimento, assim, gourmetizado, mas talvez, com um produto próprio, ali, que eles poderiam, acabar plantando, ou essas coisas, todas aí, isso ainda não era muito, aí certo, porém, já era certo, que o negócio, aconteceria, eles queriam viver, dessa forma, tanto o amigo, como ele, então fica, né, organizado, da seguinte maneira, o amigo, ele ficaria com a mãe, teria então, o que fazer com a mãe, teria que eliminar a mãe, e ele ficaria com o pai, porque ele estava com muita raiva do pai, então, agora, com essas informações, a polícia, já podia chamá-lo, e conversar, explicar para ele, que eles já sabiam, o que estava rolando, e quando, então, ele se apresenta, ele teria se apresentado, já com o advogado, e o advogado, chega para ele e fala, olha, a polícia já tem muitas informações, é melhor você confessar, é melhor você contar aí, a sua versão, das coisas, como as coisas aconteceram aí, para você, tudo bem, nesse momento, ele começa conversando, segundo os delegados, ele teria, ele não teve muita alteração, em como ele estava, não demonstrou estar abalado, com o que aconteceu, e ele disse, deu ali como motivação, para o que ele fez, que o pai dele, e a mãe dele, mas, nesse caso, mais o pai, tratava ele, como um funcionário, tanto na empresa, como também, quando ele estava em casa, ele teria, ele teria, então, ficado muito irritado, com esse tratamento, que ele acabava recebendo, e ele disse, que estava com muita raiva do pai, ele não queria mais, que o pai dele, estivesse na jogada, e, né, claro, a mãe acabou entrando, nessa brincadeira aí, mas, ele acabou dizendo, então, para o delegado, que, na verdade, ele queria ter feito isso, enquanto eles dormiam, para evitar várias situações, porém, a coisa saiu um pouco de controle, naquela noite, e é aí, que a polícia vai saber, o que de fato aconteceu, como aconteceu, talvez a mãe, depois, quando pôde falar com a polícia, porque vai existir, infelizmente, esse momento, ela tenha ajudado ali, com alguma coisa, se é que ela lembra, mas, o que ele conta, para a polícia, é o seguinte, ele teria, sim, deixado, ele teria usado ali, os pontos cegos, teria deixado a parte de trás, da casa aberta, uma vez, que, o próprio delegado, conversou com testemunhas, em relação a essa parte, de trás da casa, que ficou aberta, que eles perceberam, que estava aberta, e muita gente disse, olha, é estranho, porque normalmente, esse local, não costuma ficar aberto, eles conseguem, prestar atenção ali, que quem deixa aberto, é o próprio Matheus, então, ele já estava, organizando isso, no domingo, porque isso acontece, do dia 28, para o dia 29, então, domingo, 10 e meia da noite, antes dele ir para a casa, do amigo, ele teria deixado, essa parte da casa aberta, para que mais tarde, eles pudessem voltar, e entrar na casa, então, entre tudo que foi contado, e entre também, as investigações, eles chegam, a seguinte conclusão, ele teria avisado, para o amigo, onde ficavam os pontos cegos, e por isso, eles não tinham conseguido, localizar, a segunda pessoa, e sabem também, do seguinte, que na verdade, tinha essa distribuição, cada um ia ficar, com uma pessoa, sendo que, o Matheus, ficaria com o pai, como o Matheus, acabou perdendo, a faca dele, no caminho, quando ele estava, indo para a casa, dos pais dele, e ele teve que pegar, esse caminho de pasto, que eu falei para vocês, que foi o caminho alternativo, que ele acabou pegando, para que ele não fosse filmado, ele perde o objeto, quando ele vai à cozinha, que foi aquela cena, que eu descrevi para vocês, que ele vai na cozinha, para pegar, então, uma nova, pega ele entre os talheres, o pai escuta o barulho, e assim que o pai, escuta o barulho, o pai levanta, para poder ver, o que está acontecendo, nesse momento, ele dá de cara, então, com o comparsa, então, do Matheus, nesse momento, acontece uma briga física, e barulhenta, então, a dona Patriane, ela escuta, e acorda também, então, não é uma coisa, tranquila, foi uma luta, então, o pai, acaba lutando, com o comparsa do Matheus, o Matheus, também se mete no meio disso, a ponto da mãe, atacar, o próprio Matheus, porém, não sabe, que é o Matheus, porque ele estava usando, uma máscara, então, tanto um, quanto outro, estariam, com o rosto protegido, e eles começaram, ali a revidar, mas eles não sabiam, com quem, eles não sabiam, quem eram as pessoas, nesse momento, o que aconteceu, foi que o comparsa, do Matheus, acerta, então, o pescoço, do pai do Matheus, o seu Márcio, e o seu Márcio, não resiste, porque foi em um local, ali, muito específico, e já não consegue, mais se mexer, nesse momento, tanto um, quanto o outro, vão direto na mãe, então, ele acaba, também, participando, do que aconteceu, com a mãe, nesse momento, ele poderia ter dito, não, vamos embora, não precisa mais, afinal, se o problema, era o pai, porque toda, essa luta, em querer eliminar, a mãe também, então, é uma coisa, se pensar, porque ele diz, o tempo todo, que o problema, dele era o pai, mas a gente, está vendo, que não é, porque ele está, colocando a mãe, ali no meio, mãe ter conseguido, se acordar, do pai, ter percebido o barulho, foi uma grande sorte, mas nunca, nunca, ia passar pela cabeça dele, que depois, foram sete golpes no tórax, depois teve também, nas costas, teve na bochecha, teve também, no meio, ali, nas têmporas da pessoa, você não vai imaginar, que essa pessoa, ela vai sobreviver, mas, aconteceu, ela sobreviveu, então, não ia ter muito jeito, ele não ia conseguir, segurar essa narrativa, por muito tempo, e também tem mais, boa parte da paga, seria, no caso, dele acabar, herdando tudo, e nesse momento, se a dona Patriana, está viva, ele não herdaria nada, e ainda teria, muitas explicações, para dar no futuro, a polícia, estava com os telefones, acabaram aprendendo, outras coisas, acredito que, computadores, essas coisas, para ver se tem, troca de mensagem, e tudo mais, a polícia, estava munido de provas, então, não é o tipo de caso, que deixa, muita dúvida, tanto que, o próprio defensor, tá, do Matheus, o advogado, que defende o Matheus, não tem estratégia, não tem estratégia, vai fazer a parte dele, de advogado, fazendo assim, com que, na hora do júri popular, porque vai acontecer, um júri popular, ele consiga, a menor pena possível, mas, o erro dele, já foi admitido, ele vai ser chamado, em sede policial, depois de duas horas, conversando com a polícia, com uma história, que não fazia sentido, e a história dele, não fazia sentido, desde o começo, o policial, ali, logo que acontece as coisas, tenta conversar, um pouquinho com ele, e percebe, que as respostas dele, não tem sentido, eles vão levando, aquilo para frente, e alguns dias depois, continua sem sentido, com a orientação do advogado, então, ele vai, e acaba assumindo tudo, diz, que teve essa questão toda, com o pai, que o pai, não o tratava bem, lembrando, era um rapaz, maior de idade, com condições financeiras, porque, se ele prometeu, 50 mil, e ele estava, procurando pessoas, há dois meses, porque foi isso, que a polícia, acabou descobrindo, que há dois meses, ele estava tentando, orquestrar tudo isso, ele estava fazendo, toda essa parte, intelectual, então, esse dinheiro, estava à disposição dele, de um jeito ou de outro, ele poderia ter usado, esse dinheiro para ir embora, já que a vida dele, era tão difícil, com o pai dele, ele não tinha, necessidade nenhuma, de continuar, debaixo do teto, do pai dele, mas, parece que as fotos, as pessoas, e tudo, tudo mais, que se segue, não coloca o pai, como sendo um mau pai, enquanto tudo isso, está se desenrolando, a dona Patriane, está lutando ali, para conseguir se manter viva, só que ela vai passar, por momentos ali, em que ela vai chamar, muito pelo filho, ela quer saber do filho, ela quer saber, se o filho está bem, ela quer ver o filho, ela não imagina, que o filho dela, participou disso, então, ela quer ver o filho dela, e detalhe, tá, na terça-feira, no dia seguinte, em que tudo isso aconteceu, isso gela, porque você imagina, a situação, ele podia ter terminado, o que ele começou, ela estava ali, no hospital, passando por todos os procedimentos, passou por cirurgias, para poder ficar bem, só que aí, acontece o seguinte, ele diz que ele vai visitá-la, e não é contado ali, o motivo, que ele não visitou, mas ele iria visitá-la, para ele poder terminar, o que ele acabou começando, talvez até nem fosse, muito difícil, por algum motivo, ele não foi visitar, talvez, ele já tivesse percebido, que a polícia, estava no encalço dele, até porque depois, eles vão encontrar, uma gravação, eles vão encontrar, uma cena, que foi uma cena, que ficou até bem, é famosa, uma cena bem marcada, aí nesse caso, que é o momento, que ele está retornando, ele está retornando, ele está meio cansado, então, ele acaba sentando, e o pessoal se questiona, ele estava cansado, pelo que aconteceu, ele estava pensando, o que ele estava fazendo, porque ele senta, no meio do mato, e fica ali, como na minha opinião, ele estava descansando, e é uma imagem, que ela está no escuro, porque é no meio da noite, mas ele fica ali, como se ele estivesse descansando, ou pensando, porque você vai ter que voltar, você sabe que você vai encontrar a polícia, e você vai ter que conversar, como se você não soubesse, o que aconteceu, só que sei lá, o que ele acabou pensando, mas não funcionou, desde o começo, desde o começo, aquilo ali, começou a ficar suspeito, e aí também, ouvindo as testemunhas, mesmo sabendo, que só quem vive, convive, é que sabe, não dando isso, como uma desculpa, ou qualquer coisa, não, e também, pelo que eu entendi aqui, não foi o que aconteceu, e a própria delegada, uma das delegadas responsáveis, ela fala muito sobre isso, porque ela diz o seguinte, quando ele diz, que ele teria essa raiva do pai, e que não queria mais, estar perto do pai, porque o pai o tratava, como um funcionário, algumas pessoas questionam, na coletiva de imprensa, porque que ela achava, que ele veio com essa história, se existia provas, de que realmente, o pai o tratava mal, e coisas, e coisa aí, que o valha, ela diz o seguinte, olha, é muito comum, quando acontece uma situação, como essa, ou parecida com essa, as pessoas virem, e falarem, olha, acontece que o meu pai, sei lá, ele bate, ou aconteceu alguma coisa, na minha infância, meu pai não é essa pessoa, que vocês acham que ele é, e começa a apresentar, várias coisas, como a Suzane fez, né, a Suzane disse, olha, meu pai fazia isso comigo, isso também teria ajudado, a convencer ali, os irmãos cravinhos, naquela situação toda, porque querendo ou não, ela dizia para eles, que o pai, tentando roubar sua dignidade, isso não seria diferente, ele poderia falar várias coisas, para que pudesse dar um pano de fundo, uma certa desculpa, entre aspas, social, para o que aconteceu, então as pessoas poderiam se identificar com aquilo, né, me tratava como funcionário, então eu fiquei com muita raiva, eu estava tomado pela raiva, quando eu planejei, eu estava tomado pela raiva, quando aconteceu, só que não tem o menor sentido, além de tudo, não era ali uma história, não era uma história boa, tá, as pessoas não iam comprar isso aí, é muito óbvio, que se ele não estivesse satisfeito, ele podia ir embora, fazer a mala dele, e ir embora, e tem mais, ele, nas redes sociais, ele mostrava como ele amava os pais, eram momentos e mais momentos, inclusive foto, a foto da capa desse vídeo, é a foto do aniversário, ali de casamento, que teve do casal, era uma foto de perfil de rede social, eles eram muito unidos, segundo algumas pessoas, e também funcionários da empresa, eles participavam de tudo, teve confraternização em dezembro da empresa, tinham vários passeios, viagens, e tudo que o pai queria, e a mãe queria, é que ele participasse de tudo, então, ele era basicamente, o príncipezinho da casa, ele era filho único, então, era tudo para ele, era tudo sobre ele, então, ele tinha um tratamento realmente, muito diferenciado, mas não era para o mal, talvez o pai só quisesse ensiná-lo a trabalhar, ensiná-lo, ali de repente, a tocar um negócio, que futuramente seria dele, se a gente parar para pensar, ele era o único herdeiro, outras pessoas também disseram, principalmente familiares, que ele era o centro do mundo, daqueles dois, e todas as vezes, que eles pensavam em coisas, para melhorar, era pelo filho, então, assim, é uma coisa, era um amor, assim, fora do normal, era uma coisa realmente, muito, mas muito forte, e aí vem a parte, em que a mãe, mais uma vez, queria saber o que tinha, queria saber primeiro, se o filho dela estava bem, meio ao que aconteceu, depois ela é atendida, ninguém sabe o que aconteceu depois, ou como ele estava depois de tudo o que aconteceu, teve também a situação em que o pai, então, ele é levado ao cemitério, enfim, vai ter todo, vai ter velório, vai ter enterro, porque isso foi no dia seguinte, na terça-feira acontece, então, o enterro do seu Márcio, e durante esse período, ele vai, tá, ele participa de tudo, e as pessoas que estão ao redor, percebem, que ele não está ali, parece que muito conectado, com o que estava acontecendo, não estava demonstrando muita emoção, parecia mais frio, aquilo, a gente sempre pensa, né, cada pessoa tem o seu jeito, cada pessoa tem o seu jeito, de demonstrar o seu sentimento, ou de não demonstrar o que está sentindo, só que aí depois, parece que no final, ali de tudo, parece que ele deu uma chorada, ali para as pessoas que estavam mais próximas, mas uma coisa, muito de leve, muito superficial, ele, se você olha para ele, você não imagina que de fato, ele teria coragem, a gente fazer uma coisa dessas, tá, ele parecia ser, um menino, daqueles que você aponta, realmente, diz, olha, esse aí, parece ser um bom menino, sempre muito ligado, com os pais, tirando fotos ali, com a mãe, com o pai, você não imaginaria, que ele guardaria, qualquer sentimento ruim, contra os pais, e talvez não guardasse, talvez fosse só, uma questão de, bom, esses são os meus planos, e eu vou colocá-los em prática, as mesmas investigações, da polícia, que perceberam, qual era a atividade, né, do amigo dele, do comparsa, então, do Matheus, que era essa coisa, uma coisa gourmetizada, de distribuição de lícito, eles percebem também, que o Matheus, parece que podia, ou não, estar envolvido também, mas na parte da venda, parece que o próprio Matheus, chegou a dizer para o delegado, que ele teria feito uso, né, da erva, se é que vocês me entendem, a questão toda, da mochila e tal, teve um momento, que ele chegou a falar, para um delegado, que ele ia carregar muito, né, em questão a peso, e aí, o delegado ainda chega, e fala para ele, você saber, que você podia ser preso, por causa disso, você não pode carregar, porque configura, obviamente, né, venda de listos, isso da cadeia, só que aí, eles conversam com a mãe, tá, vai ter um momento, que vão precisar, conversar com a mãe, perguntam então, como era o Matheus, o policial chegou, a falar com a mãe, e perguntar, como era o Matheus, se o Matheus fazia uso, de alguma substância, e a mãe disse que não, que na verdade, nenhuma, que o Matheus não usava nada, nenhum tipo, né, de substância, na verdade, ela como mãe, não gostava da amizade, que ele tinha, com esse rapaz, que era o comparsa dele, em tudo que aconteceu, porque ele usava anabolizante, ele era um rapaz, mais forte, e tal, só que ele fazia uso, de anabolizante, a mãe não gostava, né, dessa coisa toda, então a mãe, disse que não gostava, que o filho dela, nem mesmo, ficasse na casa, ou saísse, para alguma festa, ou alguma coisa, com esse rapaz, porque ela tinha medo, aí, das más companhias, como se de repente, o Matheus também, precisasse de más companhias, só que até então, pelo que dá, né, a gente vai, tentando colocar tudo, numa linha cronológica, claro, só depois de um tempo, isso aí, fica um pouco mais cronológico, quando ela estiver em casa, quando ela falar ali, com algum veículo, isso vai acabar acontecendo, e depois a gente desenvolve, um pouco mais isso, daqui a pouquinho, porque é o seguinte, ela fala isso, para o policial, e aí, cabe a um familiar, contar para ela, que na verdade, quem fez tudo aquilo, quem causou aquilo tudo, teria sido o Matheus, e que o Matheus, estava envolvido em tudo, ela não sabia, tá, até um bom pedaço aí, até por volta de quinta-feira, ela não tinha a menor ideia, que o Matheus tinha feito parte, daquilo tudo, ela ainda estava se recuperando, e um familiar, precisou contar para ela, que sim, o Matheus estava envolvido, e por isso, as perguntas, ela, não precisa dizer, que não reagiu bem, é muito óbvio, porém, tem uma coisa, que eu preciso apontar, o Matheus, está com um advogado, e pelo que eu entendi, não é um advogado, não é um defensor público, então alguém, está pagando um advogado, para ele, não sei se ele tinha dinheiro, não sei como que ficou, essa situação, como é que faz, para pagar esse advogado aí, a questão é a seguinte, está sendo pago, então ele vai ser assistido, aí por um advogado, e a verdade, que a gente não pode julgar, a gente não pode apontar, nessa hora, a gente tem que pensar muito, na hora de comentar o seguinte, por mais, por mais, que a mãe saiba, que o filho participou disso, por mais que a mãe entenda, e saiba, tudo que o filho fez, ela queira realmente, ela quisesse até, de repente, não ter sobrevivido aquilo, ela pode até ter esse sentimento, mas dificilmente, uma mãe vai deixar um filho ali, ao léu, sem um advogado, para defender, sem absolutamente nada, isso é muito raro, mas muito raro mesmo, porque querendo ou não, até aquela noite, até aquele momento, ele era o filho dela, o filho querido dela, o filho único dela, essas coisas, elas não passam assim, tão rápido, a pessoa, ela cria, histórias para si mesmo, para conseguir, meu filho deve estar, sei lá, envolvido com alguma coisa, que prejudicou a mente dele, ou alguma coisa assim, porque não é possível, que o menino que eu coloquei no mundo, que eu criei, acabou fazendo isso, então vocês imaginem, se na situação da Suzane, tivesse sobrevivido a Marísia, ou tivesse sobrevivido, o pai da Suzane, e tem a questão da avó, a avó da Suzane perdeu, perdeu ali, o seu único filho, e ainda assim, ela acabou deixando herança, para a Suzane recomeçar, porque a Suzane, não teria direito a herança, que ela dividiria com o irmão dela, ela perde a parte dela da herança, mas a avó tinha dó, porque querendo ou não, é muito difícil, mas é muito difícil mesmo, você abandonar de vez, continua sendo seu filho, e isso gente, é muito poderoso, é nesse momento, que a gente percebe, que não importa, por mais que, quando você tem um filho, e você o ama, nem todo mundo tem, essa coisa de amar, tanto assim um filho, um filho amar, tanto assim uma mãe, assim como a gente está vendo, mas é muito difícil, quando existe esse amor, a mãe ter coragem, ter coragem de deixar, o filho desassistido, se nesse momento, ele estivesse virando, com o próprio dinheiro dele, eu não sei, se futuramente, ela não vai acabar, ajudando de alguma forma, nem que seja de longe, talvez não queira, contato, mas também não vai, deixar a míngua, pelo menos isso aí, é o que se espera, se ela tiver forças, e fizer isso, vai ser muito bom, para ela, porque ela vai ouvir, no julgamento, muitas provas, ela vai ver muitas provas, ouvir, muitas coisas, que vão ali, deixá-la, ainda mais ali, perplexas, porque você vai ouvindo, isso tudo junto, fica extremamente, às vezes você fala, meu Deus, como, como meu filho, poderia, pensar uma coisa dessa, colocar isso aí, em prática, e a polícia hoje, ela tenta fazer a seguinte investigação, Matheus e o comparsa, foram presos, presos ali, daquela forma ali, até o fim das investigações, depois eles acabam estendendo aí, essa prisão, ele pode ficar preso, até o julgamento dele, o problema é o seguinte, os motivos para isso, são muito simples, que nem o próprio delegado, ele fala, ele fala, por exemplo, a dona Patriani, ela se salvou, e ele ia visitá-la, na terça-feira, então, ele solto, ele pode ser um perigo, para a dona Patriani, e ele também solto, ele inventava muitas histórias, ele é conhecedor de muitas coisas ali, para poder, é driblar, né, a direção da polícia, acaba, né, atrapalhando as investigações, ele fez, bons dias ali, para tentar ludibriar a polícia, então, ele falou, a gente não quer, eles tentaram combinar, o que eles iriam falar, então, assim fica melhor, não vai atrapalhar as investigações, e aí, vocês devem estar se perguntando, tá, mas e aí, o que mais eles estão pesquisando? Eles estão pesquisando coisas que envolvem esse outro mercado, o mercado que o comparsa participava, porque parece que o rapaz pode estar envolvido com isso também, e o número de pessoas envolvidas com o que aconteceu com o Márcio, e com a Patriani de Melo, naquela noite do dia 29 de janeiro, pode ter envolvido mais pessoas, diretamente ou indiretamente, então, eles buscam, porque a polícia teve algumas informações, primeiro, que teria um mandante, e uma pessoa que faria, depois, eles tiveram a informação, de que eram duas pessoas contratadas, e aí, depois, veio a informação, e também, aí, algumas provas, de que o próprio estaria envolvido, o próprio filho estaria envolvido, então, a polícia quer saber, porque, por exemplo, essa namorada, essa namorada sabia, sabia que eles estavam organizando tudo, segundo o delegado, não é crime, você saber que algo assim vai acontecer, e não avisar a polícia, eu, sinceramente, não sabia disso, eu achei que era assim, achei que se você soubesse, você, e você não falasse, você acabava virando cúmplice, segundo o que o delegado disse, pelo menos, na coletiva de imprensa, não, você não é cúmplice, ele, que é um agente, um agente garantidor da lei, da segurança e tal, ele precisa, comunicar, caso ele saiba, mas, uma pessoa comum, não teria essa necessidade, eles ainda tem alguns dias aí, para o fim do prazo, de 30 dias, para a entrega do inquérito, podendo até mesmo pedir prorrogação, para ver se mais pessoas, não participaram disso, tá, se mais pessoas, não estão envolvidas, se não tinha uma pessoa, por exemplo, que fornecia, essa parte toda, que ele não pôde explicar, porque ele disse que é uma coisa, que se você explica, outras pessoas utilizam, isso é muito real, tá, mas, muito real mesmo, e pelo que eu entendi, talvez, ele pense até, que uma outra pessoa, um terceiro ali, ou um quarto, ou um quinto, é que poderia estar fazendo, essa parte mais tecnológica, de repente, ganhando uma grana ali, para fazer essa parte, e aí, vamos lá, como vai ser trabalhada, essa defesa, a gente já tem mais ou menos, uma ideia, porque, primeiro, eles precisam, né, ele já era maior de idade, tanto ele, quanto o outro, então, maiores de 18 anos, porém, eles não têm 21 anos, e quando você não tem 21 anos, você pode ali, ter uma amenizada, na sua pena, estou falando isso, gente, de forma aí, tá, não técnica, você pode ter uma amenizada, porque você é réu primário, também, tanto um, quanto o outro, também é réu primário, então, não tem essa coisa de, né, voltou a cometer, qualquer coisa aí, errada, contra a lei e tal, e também são menores de 21 anos, então, depois, na hora de fazer ali, a dosimitria da pena, ela é feita normalmente, e depois, às vezes, eles tiram uma parte dessa pena, porque tem essa questão toda, de você ter menos de 21 anos, e também, é ser réu primário, e isso vai depender de cada juiz, o quanto da pena, ele vai ali, tirar, só que isso pode chegar até a metade, então, só por você ser ali, ter menos de 21 anos, e também, por você ser réu primário, que não faz mais do que a sua obrigação, você já ganha, aí, dependendo aí, do juiz, você pode ter até a metade, da sua pena reduzida, o advogado dele, está pedindo, ali, alguns exames, porque surge, né, um assunto, porque ele podia ter, a condição do espectro autista, tipo 2, e que isso seria, aí, talvez, pelo que eu entendi, ele não explica dessa forma, mas, pelo que eu entendi, seria esse o motivo, dele reagir, da forma que reagiu, com as informações, que a polícia começou a dar, sobre a mãe, sobre o pai, talvez a falta de reação, ser colocado dessa forma, muito me lembrou, o julgamento, né, aquela, enfim, aquilo que foi um mico total, que eles fizeram, no julgamento do Leandro, do Leandro Boldrini, quando vieram com aquela questão toda, né, do autismo, para adultos, e que eles tentaram colocar aquilo, como uma forma, ali, de dizer, que ele não reagia, da forma que as pessoas esperavam, porque ele, tinha essa condição, porém, as condições, que ele pode, ali, de repente, desenvolver, né, com algum médico, que ele pode levar ao tribunal, talvez nem arranhe, o resultado final, eu estou falando com vocês, mas, eu desejo para a dona Patriane, uma ótima recuperação, que consiga processar, todas essas coisas, e que, mais uma vez, né, o que a gente fala para uma mãe, que ela tome a decisão, que melhor conforte, aí, o coração dela, mas, a gente sabe, que, ileso totalmente, dessa situação, ele não vai sair, e, talvez, no fundo, a mãe dele saiba, que é necessário, porque eles pareciam ser pessoas, mas, muito, muito corretas, e queriam que o filho deles, fossem, exatamente, desse jeito, ainda tem muita coisa, que pode acontecer, nesse caso, como eu disse para vocês, tem muita entrevista, que ainda pode acontecer, muitas pessoas, né, é um caso, onde temos uma, mais uma vez, temos uma sobrevivente, então, a gente ainda vai, perceber, como ela vai agir, em relação a tudo isso, e, a gente já vai ter, mais ou menos, uma ideia, de como isso aí, vai ser tocado, porém, no fim das investigações, a coisa funciona, exatamente, como funciona, com todo mundo, vai ser oferecido, uma denúncia, no final, penal, e se o Ministério Público, acolher, coisa que é muito difícil, não, a gente está falando de, né, um tipo, aí um tipo penal, que normalmente, essas coisas não acontecem, envolve uma pessoa, que perdeu a vida, quase certo, tá, quase certo mesmo, que ele vai ter transmissão, então, qualquer informação, se faltou também, alguma informação, coloca aqui nos comentários também, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês, uma excelente semana, super beijo, e até o próximo vídeo.